O voto no Bloco abre esse novo ciclo, em que o povo dita as suas prioridades. Estabilidade na saúde, estabilidade no emprego, estabilidade no salário. Cada dia conta para a vida, cada dia conta para as metas da transição climática até 2030. Cada dia conta para fazer da cultura a nossa casa comum. Cada dia conta para garantir o serviço de saúde. Cada dia conta para si e para o nosso povo. O seu voto é essa sua força e essa força conta mesmo. Sim, o Bloco de Esquerda apela a essa maioria. A maioria do povo que tem sido esquecida é convosco que vamos. Apelo a quem vá decidir, decida, é em si que confiamos. Essa decisão faz a força da esquerda de confiança. O seu voto, a sua voz. Vamos a isto. Esta semana vai ser a mais extraordinária que a energia que agora vamos levantar. A dessa nova maioria. Que é o povo que trabalha, que sofre, que luta e que vai decidir porque sabe para onde quer ir. Esta, esta é a nossa maioria. Vamos a isto. Aplausos. 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 Aplausos.